Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês E galera, esse vídeo aqui foi uma ideia de um inscrito aqui do canal Muito obrigado ao Evandro, né? Amigo, inscrito, parceiro que tá sempre por aí com a gente Sempre nos comentários dando algumas dicas e ele falou pra mim, aliados Por que você não fala um pouquinho desse jogo que tá sendo um fenômeno, um sucesso? O Black Myth Wukong Falei, cara, como é que é esse nome aí? Repete, porque eu não tô entendendo nada Trata-se galera de um jogo sobre a lenda do Rei Macaco Que é uma lenda chinesa muito famosa, muito conhecida Inclusive existem outros jogos que já fizeram referências a essa lenda, certo? E também nós temos na cultura chinesa lá o Goku, um personagem do Dragon Ball Que foi inspirado nessa lenda do Rei Macaco também Nesse vídeo, além de mostrar um trecho da gameplay do jogo que tá viralizando e tá todo mundo amando Eu vou além e vou trazer depois que mostrar a gameplay pra vocês Do que se trata o jogo Uma informação pra vocês aí, quem tiver curioso pra saber quando lança e tudo mais Fica até o final desse vídeo aqui E vai deixando também o seu like aí pra fortalecer o conteúdo e ajudar, beleza? Compartilhe com os seus amigos também Que isso também é muito importante, ok? Então, todas as informações no final deste vídeo Vamos ver um trechinho do trailer pra vocês verem do que se trata E por que esse jogo é tão especial assim Vamos lá então Aí está galera, ó Aparentemente, né, olhando assim Você vai dizer pra mim, nossa aliados, é o que? É um simulador de abelha, né, abelha walk simulator Abelha voando, pairando É isso que é o jogo? Calma galera, vai chegar a parte interessante do jogo Eu não vou pôr a gameplay inteira Porque eu quero que vocês assistam com a qualidade top do jogo Mas o que eu quero chamar a atenção pra vocês em primeiro lugar É a ambientação do jogo que é fenomenal, né Vocês veem uma qualidade técnica muito grande Parece real, né, em volta aí Tudo que tá acontecendo, né, a natureza e tudo mais E a movimentação também dos personagens eu achei muito boa Agora vem a parte de luta do jogo Que dá uma lembrada ali de leve em Dark Souls Inclusive, se vocês olharem aqui no canto inferior esquerdo Tem uma barrinha amarela, né Representa, ó, essa foi a barrinha de magia do personagem, né Ele parece que congelou o inimigo E tem uma outra barrinha amarelinha ali Que é a barrinha de estamina do personagem Ou seja, ele cansa Conforme ele cansa, aquela barrinha vai diminuindo também Indicando aí alguns elementos de Souls-like também no jogo, certo? Aí ele dá um golpe muito louco, especial Aí sai girando pra tudo que é lado, né Golpes de Kung Fu E claro, faz todo sentido Já que é um jogo chinês, né Uma das principais artes marciais ali da China E agora ele vai enfrentar o primeiro, acredito eu que seja o primeiro boss do jogo, né Primeiro boss Mas lembrando que ele enfrentará nesta gameplay ainda Outros bosses muito mais difíceis e maiores, viu Então fiquem atentos, você que vai assistir o trailer lá Acompanhe na íntegra que vocês vão ver Ó, ele deu um parry aí, né O parry pra quem não sabe é quando você repele o ataque do inimigo Defendendo, né, o golpe que o inimigo soltou É... no tempo certo, certo? Quando ele for acertar você, você utilizar o golpe Né, e aí quando você faz isso Você atordoa o inimigo temporariamente E dá pra você encaixar alguns golpes E aí você vê, ó, que o personagem malucão aí O boss aí vem pra cima com tudo E ele sai sentando o sarrafo sem dó, né mano Vamos lá, ó, vamos ver o que ele vai fazer Ó, ó lá Ó as piruletas malucas do maluco, ó Aí sim, ó, rebenta, rebenta Kung Fuzão aí tá em dia, tá em dia Ó, de novo deu parry, né Repeliu o ataque e contra-atacou Fazendo com que o inimigo fosse ao chão E ficou com sua lança Essa é só uma das batalhas que vai rolar nesse trailer Mais pra frente ele vai encontrar outros personagens Ele vai entrar aí numa espécie de modo stealth Né, e vai lutar contra outros bosses Então eu recomendo que vocês assistam Esse vídeo, o link está na descrição pra vocês Beleza? Agora galera, pro vídeo não ficar muito longo aqui Eu vou pausar aqui momentaneamente Certo? Esse jogo que tem um gráfico muito bonito Esse jogo que tá em produção Esse jogo que além de ter um gráfico bacana Tem um sistema de batalha interessante Inclusive eu gostaria muito de jogar Esse jogo tem pra consoles? Vamos descobrir, esse jogo tem pra PC? Vamos descobrir Esse jogo lança quando? Já lançou? Tão jogando já? Como é que é? Vamos lá galera Tem uma matéria aqui Que fala tudo sobre O que se trata, né O Black Myth Wukong, certo? Do que se trata o jogo Né, é Chinês que viralizou no meio gamer Do que que é o jogo? E aqui tem bastante informação Que eu queria aqui ler com vocês Pra gente repercutir aqui O que que é o jogo e tudo mais Nos últimos dias um trailer de um jogo chinês Caiu nas graças de muitos gamers Aqui no ocidente O vídeo de gameplay de 13 minutos Mostra um herói com traços primatas Lutando contra inimigos Executando movimentos impressionantes O título se chama Black Myth Wukong Eu acho que eu tô pronunciando certo Espero que sim Senão eu tô pagando o maior mico Na internet, né galera? E será lançado inicialmente para PC Então é um jogo aí Que está programado para o PC, tá galera? Então a gente que tá no console Vamos ficar na expectativa Mas calma Não desista ainda Que pode ser que saia nos consoles também Segundo a própria matéria aqui, tá bom? O jogo está sendo desenvolvido Pelo estúdio Game Science Conhecido pelo lançamento de Art of War Red Tides em 2016 Outro game curioso Que misturava MOBA E estratégia em tempo real O vídeo de Black Myth Wukong Impressiona pelos movimentos fluidos E animações de combate Concordo plenamente com a matéria O personagem principal Que deve ser Sun Wukong Usa um bastão E executa movimentos rápidos E golpes precisos Além dele Os inimigos também mostram fluidez Quando andam Pulam e desferem golpes Contra o protagonista Exatamente o que a gente viu no trailer, né galera? A batalha lembra O que se vê em grandes Em grandes games de ação atuais Com contra-ataques, defesas e esquivas Assim é necessário escolher bem o movimento certo Para atacar, esquivar e defender Do que se trata o jogo Agora vem o que nos interessa, né galera? O estúdio não deu detalhes sobre a trama Do jogo Mas por conta do nome É possível inferir o tema do game Wukong É o nome chinês do mito conhecido no ocidente Como Rei Macaco Personagem O personagem é protagonista De um dos textos mais importantes Da literatura chinesa A Jornada do Oeste A obra foi escrita nos anos de 1500 E é quase como um mito Fundador chinês Que conta a história De um homem macaco Cuja super força é usada Para resgatar os escritos budistas Místicos na Índia A história do Rei Macaco É um mito importante Para a cultura chinesa e oriental Sendo o cerne para a história do Deus Macaco Muito referenciada na cultura japonesa em geral Assim é possível esperar que a trama envolva uma viagem da China à Índia Acompanhado de um monge Que o ajuda na travessia em busca dos escritos Na história original chinesa da Jornada do Oeste O Rei Macaco enfrenta criaturas gigantescas e desafiadoras em sua caminhada Tá vendo que legal? Então parece que esse jogo tem a história totalmente focada na mitologia Ou melhor dizendo na lenda Jornada ao Oeste Que vários jogos Tem outros jogos, tá galera? Eu não vou lembrar agora o nome Inclusive eu tenho um jogo Tem uns dois jogos que fazem referência à Jornada ao Oeste Pelo menos que o personagem tem semelhanças com o Rei Macaco Então eu acho que não é só esse jogo Como diz aqui a matéria realmente Existem outras referências a essa lenda milenar aí Existem outras formas de expressão Que falam sobre a Jornada ao Oeste Que é essa grande lenda aí Certo? Quando sai o jogo Aí vem o que interessa pra galera Quando sai que eu já tô ansioso pra jogar Aliados Fala pra mim Então vamos lá De acordo com o site da desenvolvedora O jogo ainda está em estágio inicial de desenvolvimento Poxa, agora deu até uma murchada Pensei que eu já ia poder jogar Que nós já ia comprar um PC de 20 conto Pra poder jogar o jogo Tô zoando, claro Mas tipo, pô, já pensou? A galera que tem um PCzão da hora Já tava ansioso pra jogar Não vai poder, né? Isso quer dizer que o vídeo Embora empolgante É apenas uma ideia do que os produtores gostariam Que seja o produto final Na própria página oficial A companhia aponta Que precisa de mais gente Pra continuar o projeto E está com vagas abertas Ou seja, galera Isso quer dizer que Talvez o jogo nem termine Talvez nem seja desenvolvido Pode ser que aconteça Como foi o caso Daquele jogo que a Microsoft Começou a fazer O Scalebound, né? E não deu certo Infelizmente Pode ser que seja cancelado Então vamos torcer Pra que tudo dê certo Que os caras consigam o apoio necessário Porque é um jogo realmente Impressionante Impactante E eu acho que tipo Poxa, seria bacana Se mais esse jogo Viesse para nós Aí, né? Fosse lançado Especialmente pra todas as plataformas Não só para o PC, né? Dessa forma É difícil dizer Se o jogo terá Todo esse nível de animação Na versão final ou não Isso porque Criar detalhes como esses Leva tempo E demanda dinheiro E equipe E que pode não se pagar Quando o game for lançado É outra preocupação Que a Microsoft Inclusive com o Xbox Sempre teve Né? Que inclusive Acredito eu Que ela reduziu Né? Ali os seu Os jogos de grande produção Que ela vinha fazendo Justamente porque Às vezes faz Um trabalho Caríssimo como esse Bem desenvolvido E de repente Não vende E não arrecada O suficiente em lucros Pra poder aí Continuar produzindo jogos Entendendo? Então às vezes Vai para os jogos De baixo orçamento Que pelo menos O que vender Ali nos baixo orçamento Você recupera O que gastou facilmente E até tem um lucro bacana Então talvez Por esse motivo Nós não temos jogos melhores Né? Jogos com essa pegada Que a gente viu aqui Do Rei Macaco Muitas vezes a gente não tem Justamente Porque Não tem Não se pagam Né? Não se valorizam O trabalho feito ali Financeiramente falando Né? Não se vende O que deveria Ou se vende Não tem o lucro necessário Sendo que se investiu Muito Pra produzir Né? Essa percepção Inclusive É compartilhada Pela própria desenvolvedora Segundo ela A data de lançamento Será guiada Não só pela qualidade De gameplay Mas Bem como Pelos custos De desenvolvimento Como acontece Com a maioria Dos jogos O que eu acabei De dizer pra vocês A indústria de games É recheada De casos De trailers Que mostram Boas ideias Iniciais Com efeitos Impressionantes De iluminação E movimento Mas que não mantiveram O nível de qualidade Para o lançamento final Fenômeno conhecido Como downgrade Que inclusive Vários jogos Que a gente conhece Né? Watch Dogs Não vou nem Vou nem falar quem é Eu só espirrei aqui Tá gente? Watch Dogs Ô meu Deus Que gripe Mas é incrível Né cara Como jogos São prometidos Pra gente Com uma qualidade Excelente Inclusive Estão falando a respeito De State of the K3 Que pode vir com esses problemas Né? De ter mostrado Aquela CG Sensacional E de repente O jogo lança E não é bem Aquilo Né? Nós temos também O Dead Island Que apresentou Um trailer conceitual Super incrível Não sei se vocês Lembram disso Né? Um trailer conceitual Com profundidade E quando a gente Foi ver Foi bem aquém Do que a gente Esperava Né? Que foi apresentado No trailer Ou seja Pode ser que também Esse jogo aqui Do macaco Dê errado Né? Infelizmente E saia com downgrade Justamente por falta De grana E tudo mais Um dos casos Mais icônicos É o Watch Dogs Cujo trailer inicial Mostrava efeitos De fogo Luz E movimentação Que foram tirados Da versão final E eu não digo Só isso Eu acho que o problema Do Watch Dogs Foi que ele foi Uma grande promessa Que é outra coisa Que a matéria Não fala aqui Mas que vem acontecendo Nos últimos anos Inclusive eu vou citar A Microsoft Que é a empresa Da qual eu tenho Mais conhecimento E a qual eu estou Mais ligado Porque eu gosto Mais do Xbox Né? Eu posso dizer pra vocês Por exemplo Que nós tivemos ali O Crackdown 3 Com um downgrade Absurdo Dentro do que foi prometido Inclusive mostraram Cenas de destruição É... Realmente impressionantes E quando entregaram O jogo Se vocês jogarem Multiplayer do jogo Que é onde está Concentrado A destruição De cenário Meu amigo É vergonhoso O que se tornou Né? Crackdown 3 Em relação ao que foi prometido Entendeu? Não estou dizendo Que é um jogo ruim Que é uma porcaria Que é um lixo Não Mas perto da expectativa Que as empresas Criaram na gente Que a Microsoft Criou na gente Realmente o que foi entregue Ali foi uma vergonha Foi vergonhoso Parecia uma coisa De papelão Totalmente zoado Entendeu? Então é outra coisa Que a gente tem que tomar cuidado Também É com grandes promessas Como essa do rei macaco A gente tem que pôr o pé no chão Pode ser que saia aí Uma grande produção Pode ser que alguma empresa Entre junto no projeto E ajude A produzir esse conteúdo Mas pode ser que seja O contrário disso Que não tenha apoio E que saia muito abaixo Do esperado aí Beleza? Com isso A Game Science Studio Ainda não tem data De lançamento Para Black Myth Wukong Até o momento A produção é destinada Para PC Mas a companhia promete Que também vai trabalhar Em versões para consoles Sem especificar mais Essa matéria é sensacional Galera Gostei bastante Dessa matéria Tá? Fico feliz Inclusive De estar tendo acesso A essas informações Para a gente não ficar Com aquela expectativa alta E de repente O jogo nem lança amanhã Então fico feliz em passar Para vocês todas essas informações Vou deixar também O link aqui Da matéria Para você quiser ler Com mais calma Com mais paciência E tal Mas enfim Esse é o jogo Torço para que o jogo saia Torço para que seja Um jogo de sucesso Para que o jogo Realmente venha Para as nossas mãos Tanto nos consoles Quanto no PC Mas galera Esse é o mundo dos games Às vezes a gente Vê produtora Que querem fazer Um trabalho bonito Querem fazer um trabalho legal Mas infelizmente Encontram Algumas limitações Que não permitem Que isso aconteça Ou Muitas vezes Por má vontade mesmo Fazem promessas Que não podem cumprir E acabam entregando Alguns jogos Muito abaixo Do esperado Espero que não seja Esse o caso Desse jogo O Black Myth Espero que ele venha Espero que ele lance E que seja bonito E que seja fluido Como tem mostrado Para a gente Nos trailers O que você achou Deixe a sua opinião Você concorda comigo Com tudo que eu disse aqui Com a matéria Com o jogo Você queria jogar esse jogo Você queria jogar no console No PC Enfim Deixe sua opinião Também que ela é importante Deixe o seu like E compartilhe o vídeo Que também vai ajudar demais Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Tchau 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 Tchau